É Natal. É tempo de solidariedade, é tempo da família, é tempo com certeza de estarmos mais atentos ao que se passa à nossa volta. É tempo de darmos as mãos, porque nesta altura temos que ser mais solidários uns com os outros. E a prova que temos é que quando damos as mãos, quando nos unimos, as coisas acontecem. E é isso que nós vamos fazer, Câmara Municipal, Executivo, Assembleia Municipal e todos os colaboradores, dar as mãos com o objetivo principal, que o ano 2015 seja melhor para 2014. Câmara Municipal 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 Legenda Adriana Zanotto